O áudio aqui, por mais que ele seja, ele capta aberto e depois a gente faz um tratamento na edição. E o boom ele é mais direcionado. A gente posiciona ele bem em cima do entrevistado. Ele vai pegar só essa parte. Então, tipo, se cair alguma coisa no boom, objeto no chão, ou tocar uma campainha novo, ele não capta. Ele é bem direcionado. Obviamente, quando o barulho é muito forte, ele vai acabar captando. Para a gente acabar, se a gente para, de profissionalmente, para o áudio. E aí, se houver um barulho que sobrepõe a voz no entrevistado, a gente sempre para a entrevista e pede para ele retomar.